Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Hoje é quarta-feira, dia de vídeo aqui no canal, e hoje eu vim fazer um vídeo que foi um pedido de uma leitora que pediu para que eu fizesse um vídeo mostrando todos os meus vestidos. E hoje eu vim trazer esse vestido, mas antes eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo na semana passada, na verdade foi um livramento, né, de Deus. E na semana passada, na quarta-feira, hoje faz uma semana, eu tive uma ministração na igreja. Eu até coloquei o vídeo aqui no canal da dança e coloquei também o vídeo de como eu fiz a saia, né, para o ministério, se você ainda não assistiu, assista, né. E aí, gente, a gente sabe, né, que quando a gente está na frente de um ministério é luta, é batalha, é uma renúncia, é uma dedicação, né, para aquilo que você está fazendo, é uma coisa séria. Então, no meiado aí da... enquanto eu estava ensaiando as meninas, eu perdi minha prima, que também eu compartilhei com vocês, aquilo mexeu um pouco com o meu emocional. E sem eu saber do que ia acontecer, eu já tinha escolhido a música, a gente já estava ensaiando, e a música teve tudo a ver com aquela ministração, porque a gente é ser humano, a gente é carne e mexe, né, com o nosso emocional quando acontece uma coisa assim, uma morte, uma perca ou uma frustração, né. E aí eu falei, Senhor, e agora? Eu não tinha nem fechado a dança, né, nem tinha finalizado. E faltava dois dias para a apresentação e eu mexida com aquela situação da minha prima, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo me concentrar e agora? Porque não é só isso, né, tem momentos na nossa vida que junta tudo, junta todos os problemas, todas as adversidades, a gente não é super mulher, a gente somos carne, sim, né. A gente sente, né, as coisas que acontecem para tentar nos desestabilizar, situações que se levantam também. Então eu falei, Senhor, e agora? Aí Deus falou profundamente ao meu coração, é agora que você tem que me entregar a sua verdadeira adoração. Não é só quando tudo vai bem. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Então, na adversidade, na tribulação, na hora da angústia, então você tem que me entregar também a sua verdadeira adoração. E ali eu orei a Deus, pedi inspiração, faltava pouquinho, pouca coisa para fechar. E graças a Deus eu consegui fechar a dança e passar para elas. E a gente conseguimos aí, na quarta-feira passada, apresentar nessa ministração que, para a glória de Deus, foi uma bênção, gente. Quando a gente está sensível à vó do Espírito, direcionada totalmente por Ele em relação a tudo, né, a música que Deus me deu, em tudo, a manifestação de Deus, agora de Deus, é grandiosa, né. E a gente pôs a sentir, foi uma experiência muito boa. A igreja recebeu super bem a mensagem que a gente queria passar. Pessoas choraram, pessoas me mandando mensagem até tarde. Eu fiquei até de madrugada respondendo as pessoas, testemunhos que vidas foram tocadas, edificadas através da ministração. E isso é muito gratificante. Não só para mim, não para mim, porque a honra e a glória, ela não é para mim. Eu só sou um instrumento, não sou nada. Eu só sou um instrumento, né, nas mãos do Senhor. E Ele me deu esse dom, eu tenho esse chamado, desde os meus 16 anos de idade. Então, são 21 anos, né, de bagagem, de ministério. Foram quatro ministérios diferentes, porque eu já fui de outras denominações, né, decorrer da Me Mudar Pra Cá, Me Mudar Pra Lá, essas coisas. Então, assim, foram muitas lutas. Então, assim, às vezes a gente pensa em desistir. Eu já pensei em desistir, de dançar. Então, quando a gente recebe esses testemunhos, só testifica, né, aquilo que Deus tem na nossa vida, o chamado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E dentro disso, eu queria testemunhar algo que aconteceu. Porque quando a gente nos disponibilizamos em fazer a obra de Deus, dedicação, renúncia, Deus Ele vê todo o nosso esforço, né. E na quarta-feira foi essa questão da apresentação. Graças a Deus correu tudo bem, foi lindo, teve testemunhos. E na sexta-feira, gente, eu estava aqui na minha casa, normal, né, com a rotina normal, fazendo minhas coisas. E eu estava colocando a roupa na corda, né, eu estava pra lá e pra cá, entre sai, botando a roupa na corda, que eu molho minhas prontinhas. Então, eu estava nessa coisa de entrar e sair dentro de casa, né. E aí, eu terminei de estender a roupa na corda e entrei pra poder guardar a bacia. E logo eu iria voltar pra poder lavar a garagem e molhar minhas prontinhas. E nesse intervalo que eu entrei dentro de casa, eu escutei um barulho muito grande. Mas muito grande, que parecia uma explosão. E eu me assustei com o barulho. Até a minha gatinha também se assustou. Ela estava na janela, ela também ficou assustada. E eu, meu Deus, o que aconteceu? Que barulho é esse? E eu sabia que o barulho foi aqui na minha casa, mas eu não sabia o que que era. Porque aparentemente estava tudo normal. E aí, eu saí pra garagem pra ver o que que era. Olhei, olhei, não vi nada. Como a minha casa é de frente pra rua, né, não tinha nada de imagem na rua. Não vi ninguém, nada, estava tudo normal. E eu fiquei sem entender da onde veio aquele barulho. E como eu não achei nada, não vi nada, né, não vi ninguém, eu retomei, né, as minhas coisas. Peguei a borracha, liguei pra poder lavar a garagem e molhar minhas plantinhas. Nisso tem aquela mesa de ferro que eu tirei da minha varandinha e coloquei na garagem. Eu fui tirar a planta que estava em cima da mesa pra colocar aí embaixo no chão pra poder eu molhar, né. Quando eu coloquei a planta no chão, gente, eu vi um negócio brilhando no chão meio dourado. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que que é isso? Aí fui e peguei. Quando eu peguei, era uma bala. Essa bala aí, que eu tirei até foto, né, pra testemunhar no meu status. Coloquei lá nos meus stories, se você me segue no Instagram lá, né, Paula Bucardi, pôde ver, né. E foi um grande livramento, gente. Foi um grande livramento mesmo. Então foi isso, gente, que aconteceu. Na hora que eu vi o que que era, eu lembrei do barulho. Eu falei, foi isso, barulho muito forte, né. Com certeza essa bala veio de algum lugar, bateu em algum lugar ou bateu na mesa e fui parar embaixo. E assim, gente, eu pude ver o livramento de Deus na minha vida, porque eu poderia estar ali na hora, né. Como eu disse, eu tava entrando e saindo, poderia ter me acertado, poderia ter acertado outra pessoa, porque eu não moro aqui no quintal sozinha, minha sogra mora, então pessoas entram, pessoas saem. Então poderia ter acertado alguém, sabe, machucado. Então glória a Deus que não aconteceu nada, bala veio, não sei da onde, entendeu. E eu fiquei bem nervosa na hora, eu fiquei assim, em estado de choque. Mas ao mesmo tempo eu entrei pra dentro de casa, dobrei meu joelho e agradeci a Deus pelo livramento, né, gente. Porque muitas pessoas morrem de bala perdida dentro de casa. Então a gente vê que nem dentro de casa a gente está seguro. E me veio logo aquela passagem na mente, passagem bíblica, né, que diz Se o Senhor não guardar a casa, em vão, vigia a sentinela, né. Porque não adianta a gente ter a segurança dos homens, não adianta a gente ter uma fortaleza, uma casa, construir uma fortaleza. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não livrar, em vão, vigia a sentinela. E o Senhor me guardou, o Senhor colocou a mão, o Senhor não fez com que eu estivesse ali fora naquele momento e nem ninguém. E eu só tenho que agradecer. Então, lembrei da dança, até conversando com uma amiga minha, ela falou Aninha, você fez um excelente trabalho, o inimigo não fica satisfeito, né. Quem acredita, quem não acredita nessas coisas, amém. Mas o seu inimigo vai fazer de tudo e às vezes isso aí surgiu do nada pra poder o quê? Te assustar, te colocar medo. Mas não aceita, né, não aceita. Você é guardada pelo Senhor, né, sua vida pertence a Deus, né. Então, foi isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, esse grande livramento aí, graças a Deus. E agora, vamos para o vídeo de hoje, que eu vou mostrar pra vocês todos os meus vestidos, que eu ainda tenho, né, gente. Alguns eu vou falar onde eu comprei, né, se eu lembro quanto foi, não lembro a maioria quanto foi. Mas se eu lembrar pelo menos de onde eu comprei, eu vou mostrar pra vocês. E vocês que gostam desse tipo de vídeo, continuam assistindo, já deixem aquele joinha pra me ajudar. Pra você não esquecer, porque isso é muito importante, porque o YouTube não está, gente. Está muito difícil crescer aqui, né. Então, eu conto com a ajuda de vocês mesmo. Então, gente, vestido é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é a peça de roupa que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu usava vestido todos os dias. Se eu pudesse, eu comprava vestido todo mês, entendeu. Esse mês e mês passado mesmo. Eu saí na rua pra comprar vestido, mas eu não achei o modelo que eu queria. Fiquei frustrada, voltei pra casa, acabei gastando dinheiro com brusa, né. Já estava na loja mesmo, comprei brusinhas, porque eu também estava precisando de brusinhas. Mas as brusinhas ficam assunto pra outro vídeo, né. Hoje o vídeo é sobre meus vestidos e eu vou mostrar pra vocês. E aí Bem, pessoal, aí eu separei aqui uns vestidos pra mostrar pra vocês o que eu ainda tenho, né. Os que eu não tenho. Já passou aí as fotinhos, né, dos vestidos que eu não tenho. Mas pra vocês verem que eu gosto muito de vestido. Então, eu vou mostrar pra vocês os vestidos de festa. Aqui são vestidos que, assim, eu não uso, né, gente, sempre. Mas eu queria mostrar pra vocês, ó. Primeiro vestido de festa é esse aqui, amarelo. Que, inclusive, eu desenhei ele. Já mostrei em um vídeo que eu falo dos vestidos que eu desenhei, né. Os figurinos que eu desenho. Quem não sabe, eu desenho algumas roupas e mando fazer. Não só minha, mas também já fiz muita roupa, assim, de dança, né. De mandar desenhar e mandar a costureira fazer. Então, gente, eu tenho esse vestido amarelo. Deixa eu vir aqui um pouco a câmera. Ó. Ele é um vestido de madrinha. Eu acho que ele nem entra mais em mim, gente. Ele é um vestido de madrinha. Aqui ele tem... Essa tela aqui, né, que é tipo uma segunda pele. Ah, e aqui essa aplicação foi um outro tecido que eu comprei. Ela recortou e aplicou pra poder fazer esse desenho vindo da frente e passando pelas costas. Tá? Ele tinha uma manga de um lado só, tá, gente. Mas esse vestido, ele é um vestido dois em um. Tá vendo aqui, ó. Aqui ele tem velcro. Ó. E aí essa parte de baixo sai e ele vira um vestido curto. Então, a última vez que eu usei esse vestido, eu usei ele curto e tirei a manga que tinha, né, pra poder usar no meu aniversário de 2016, eu acho. Tá? E depois eu não usei mais, porque eu acho que ele nem entra mais em mim, gente. E aqui, ó, é a Musseline, que eu pedi ela pra fazer assim, né, pra quando eu quisesse depois aproveitar a festa, que eu fui madrinha com ele duas vezes. A primeira vez foi da minha sobrinha e da segunda vez foi de uma prima. E eu vou deixar as fotinhos aí passando pra você desses dois casamentos. O primeiro da minha sobrinha e o segundo da minha prima. Bem, pessoal, e o próximo vestido também que é de madrinha, mas eu confesso pra vocês que eu nunca usei como madrinha. Na verdade, eu ganhei esse vestido, né? E eu só usei ele uma vez pra fazer foto, na verdade, que foi no meu aniversário desse ano que eu fiz as minhas fotinhos com ele, né? Em cima da cama, tá vendo? Ele é esse tom de nude. Aí tem essa alça assim, de setinha. As costas dele é trançadas. Ele é bem longo. Ele é nude, mas tem uns brilhinhos dourados, tá? Então, pra ser madrinha eu não usei. Só usei ele pra fazer foto mesmo. E também vou deixar a fotinha aí passando pra vocês agora, tá? Pra vocês verem dele. E desse aqui, ó. Ele também é quase o mesmo parecido, né? O tecido, só que ele não é de madrinha. Ele é um vestido de festa, mas ele é curto. Também ganhei. Na verdade, ele era da minha cunhada. Ficou apertado nela. E ela perguntou se eu queria. E lógico que eu aceitei, né? Então, eu já usei esse vestido umas três vezes também como convidada em casamento. E vou deixar a foto aí passando pra vocês desses dois vestidos de quando eu usei. Como eu falei, esses dois eu ganhei. O primeiro amarelo eu mandei fazer na costureira. E ela me cobrou na época cem reais pra fazer. E eu gastei mais ou menos isso de tecido. Porque foram quatro tecidos diferentes, né? Da parte que sai, da parte aqui de cima, a tulezinha e a aplicação. Agora, gente, vamos para os meus vestidos longos, mas que não são de festa. São vestidos que eu comprei e dá pra usar, né? Em qualquer ocasião. Então, primeiro eu vou mostrar esse daqui. Que é um vermelho. Vestido vermelho longo. Já usei muito esse vestido, gente. E eu lembro que eu paguei uma promoção nele. Numa loja lá em Caxias. Que agora eu não me recordo o nome da loja. Mas eu sei que ele estava na promoção, gente. E eu paguei 30 reais nesse vestido. Tá vendo? Ele é longo. Tem essa alça aqui, ó. Ele já é um pouco antigo também. Tanto que eu já usei bastante. Tá vendo? As costas dele é assim. E ele fica muito bonito no corpo. Vou deixar a foto aí passando pra vocês também verem esse vestido que eu ainda tenho, né? Meus amores, mudei aqui um pouco a luz pra ficar um pouco melhor, né? Tava muito claro. Aí eu fechei aqui a cortina que eu estou do lado da janela, né? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês esse outro vestido aqui que eu amo, gente. Inclusive, eu já usei. Nossa, como eu usei esse vestido? Eu comprei ele pro ano novo de 2017. E até hoje eu tenho e até hoje eu uso ele. Não sempre, né? Mas assim, eu falo em ocasiões. Esse vestido aqui, gente, me serviu muito. Eu usei ele no ano novo de 2017. E esse mesmo vestido aqui eu usei na minha renovação de votos desse ano, em janeiro, que eu fiz 15 anos de casada, boda de cristal. E aí a gente foi fazer um ensaio no Parque Gericenó, juntamente com uma renovação de votos, né? Uma mini cerimônia. E eu arrumei um cenário lá também. Foi bem legal. E a gente tirou bastante fotos. Então, eu usei ele nas duas renovações de votos que eu tive esse ano. Essa de janeiro, né? E em março a gente foi pro encontro de casais da igreja. E lá também teve renovação de votos. E eles avisaram, né? Que era pra levar uma roupa apropriada. E aí eu também levei esse vestido. Então, eu usei ele aí nessas duas ocasiões. E vou deixar a foto aí passando pra vocês. Que é um vestido, né? Que é bem poringa pra essas ocasiões. Também pra ensaio fotográfico. Eu amo esse vestido, gente. Ele fica super bem no corpo. Eu comprei ele na loja Modas Beco. Que é uma loja que sempre eu compro vestido e brusas. No Vila dos Teles, né? Pra quem é daqui de São João de Meriti. Eu só não lembro quanto ele foi. Mas eu acho que foi 70 reais. Então, eu vou deixar a foto aí. Pessoal, e o outro vestido que eu também comprei na loja Esmodas Beco. Em Vila dos Teles. Foi no ano novo. Do ano seguinte. Foi esse daqui, ó. Rosé. Lá, gente. As coisas que vêm de lá é tudo esse material assim de tricô, tá? Tanto de vestido, brusinha, saídinha de praia. Já comprei várias coisas lá. Aí eu comprei esse vestido aqui. Ele é rosé. Já usei bastante esse vestido também. Se eu não me engano, foi 70 reais também, tá? E eu usei ele no ano novo do ano seguinte. 2018 pra 2019. E usei no aniversário de 2019. E às vezes eu uso ele ainda, gente. Então, eu vou deixar fotinhos aí passando pra vocês também desse vestido, tá? Pronto. Só aí pra finalizar os vestidos longos, eu tenho esse daqui, que é um vestido bem verão. Eu já tenho ele há um tempo já também. Eu comprei esse vestido no brechó, no bazar da igreja, da minha antiga igreja. E eu paguei, acho que foi, gente, 25 reais nele. Aqui, ele tem bojo. Aí ele é estampadinho assim, ó. Tá até velhinho, coitado. Mas eu uso bastante ele também, tá? Aí atrás ele é assim. Tem essa alurex, né? E vou deixar a fotinho dele passando aí pra vocês também, tá bom? É, gente, muito vestido ainda eu não tenho mais, né? Porque foi se perdendo, ou então eu doei. Então, os primeiros vestidos das fotos, que eu não mostrei pra vocês, mas que apareceu em foto, é porque eu não tenho mais, tá? Aí eu tenho esse daqui, gente, que na verdade também já tá apertadíssimo. Não vou poder mais usar, que da última vez que eu usei ele, parece que ele ia rasgar no meu corpo, né? E eu fiquei usando ele porque eu gosto muito desse vestido. Eu mandei fazer esse vestido, eu desenhei. Mandei fazer, que é esse vestido aqui, ó, de risca de giz. Tá vendo? Ele é tipo um tubinho. Aqui ele tem esse recorte, que eu amo esse recorte. E ele fica super bem no corpo também, mas está super apertado, né? E eu já tenho esse vestido há muitos anos, há muitos anos, gente. Eu amo esse vestido, eu acho que fica chique, acho que fica elegante, sabe? Eu amo o vestido, gente. Vou deixar aí a fotinho pra vocês verem. E na época a costureira me cobrou, acho que 35 reais pra fazer esse vestido. Valeu, super atento. Outro vestido, gente, que eu ainda tenho, mas quase eu não uso. Vou ser honesta pra vocês, eu quase não uso esse vestido. Porque ele sobe muito, sabe? Sei lá, apesar de eu gostar de vestido, eu quase não uso. Já até, porque eu vou separar ele ali numa bolsa pra dar. É esse vestido aqui verde, eles estão de verde escuro, né? Verde militar, não sei. Eu comprei ele pro Natal do ano retrasado. E paguei 25 reais numa lojinha de bairro, tá, gente? Então, ele é assim, ó. E vou deixar a fotinha aí passando pra vocês dele, tá bom? Próximo e último vestido, gente. É um vestido que eu ainda uso, porque eu amo esse vestido. Eu acho ele, minha cara, assim, mexeu princesinha, sabe? Bonequinha. Eu ganhei de presente também esse vestido, então não vou saber falar pra vocês o valor, né? Olha, gente, é esse vestido aqui. Ele é tipo um tubinho preto, só que o pano dele é tipo uma renda, tá vendo? A manguinha dele é assim, de renda. As costas dele é um pouco... Tá vendo? Eu tenho esse recorte, é um pouco transparente nas costas. Fica muito bonito no corpo, gente. Eu amo essa manguinha, esse detalhe, tá? E eu uso ele ainda, tá? Ame esse vestido e vou deixar a fotinha aí pra vocês verem ele no corpo, como fica. E aí, meus amores? E esses são os meus vestidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, não esquece, tá? Também me pediram pra mim fazer um vídeo mostrando meus brincos. Eu vou fazer também, tá? Esse vídeo mostrando os brincos. E vou fazer também o vídeo mostrando as blusinhas. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, tá? Se você também gosta de vestido, deixa aí que eu vou amar saber. Eu amo vestido, gente. Como eu falei pra vocês, sou apaixonada, tá? Quero comprar mais porque os que eu saí pra comprar na loja eu não achei. Quero ver se eu compro na internet. Demora um pouquinho a chegar, né? Mas pelo menos a gente vai adquirir aquilo que a gente gosta, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem na paz de Deus. Tenha o restante de semana abençoada. Sexta-feira vai ter vídeo este aqui no canal, tá? Vou tentar colocar sempre quarta, sexta ou quarta e segunda. Vai depender aí da correria da semana. Quando der, tá, pessoal? Mas independente disso, vocês sabem que toda quarta-feira nós temos encontro aqui no canal da Aninha. Um grande beijo no coração. Fiquem na paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.